Dirigentes do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PDT, do PV, do Cidadania, do Solidariedade e da Rede, além de lideranças sindicais, decidiram usar as cores verde e amarelo nos atos de 2 de outubro contra o presidente Jair Bolsonaro. Os movimentos de oposição vão ainda cantar o hino nacional do Brasil nos protestos, informou o jornal Folha de São Paulo, que acompanham a reunião entre as siglas. A ideia é que o hino e a bandeira do Brasil sejam resgatados pelo campo republicano, disse Fernando Guimarães, sociólogo e coordenador do movimento Direitos Já. Aspas. Não faz sentido permitir que sejam apropriados pelas manifestações fascistas. Fecha aspas. Tradicionalmente, a esquerda usa o vermelho nos atos que promove, aludindo ao comunismo e ao socialismo. Os organizadores querem que as concentrações ocorram aqui, na Avenida Paulista. De Maria, em 2013, depois de 2016, ali nas manifestações pré-impeachment, esses mesmos partidos, principalmente esses ligados à esquerda, criticavam muito quem usava o verde e amarelo, a camisa da seleção brasileira. Olha, a questão não é vestir verde e amarelo, a questão não é cantar o hino nacional, a questão é exatamente as ações, então não adianta vestir verde e amarelo, não adianta cantar o hino, não adianta fingir que é patriota, porque essa gente não é patriota, a começar principalmente com isso aí que a Cris disse, o ataque às instituições, principalmente às instituições policiais, ao patrimônio público, ao patrimônio privado. Recentemente, agora, a questão de dois, a questão de há dois, três dias, um vídeo aí viralizou dessa turma aí, agora os novos patriotas de verde e amarelo, rasgando e queimando a bandeira do Brasil. Então, eu acho que tentar se travestir de patriotas e usar as cores do Brasil, isso aí todo mundo tem direito, como a Cris muito bem colocou, o que vale mesmo são as ações e aí a gente quer ver também as ações que sairão aí desses atos. Veremos mais vandalismo, veremos mais patrimônio privado, patrimônio do Estado vilipendiado, ruas pichadas, incêndio, pneus queimados, enfim, podem vestir a cor que for, o que vale é a ação. Está aí o vídeo. É isso, as ações, né? E aí a gente viu a nossa bandeira sendo queimada, a nossa bandeira sendo aí vilipendiada, desrespeitada, em vários desses atos aí, a nossa bandeira sendo pisoteada, existem até vídeos na internet, durante esses atos, mesmo com a proteção da polícia, eles colocam nossa bandeira no chão, vão lá, pisoteiam, vem um policial, gentilmente ali, com calma, levanta, tira a nossa bandeira do chão e esse vídeo que é recente, de poucos dias atrás, você vê as pessoas aplaudindo nossa bandeira sendo queimada. Então, podem colocar, vestir verde e amarelo, pintar o cabelo de verde e amarelo, cantar o hino, o brasileiro de bem, o verdadeiro patriota sabe que o que vale mesmo é a ação e não apenas vestir as cores.